Oi gente, eu sou a Jassima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. Gente, seguinte, um tempo aí eu conheci o Negão Embraquelo aqui junto com vocês e vocês gostaram pra caramba. Então eu decidi conhecer também o Olinato, que pelo que eu entendi também faz vídeos de comédia pro TikTok. Mas assim, nunca cheguei a assistir os vídeos dele nem nada do tipo, então eu vou estar vendo pela primeira vez junto com vocês. E caso vocês gostem desse vídeo e queiram que eu traga mais compilados do Olinato, deixem muito like e comentem bastante aqui embaixo, porque só aí eu vou estar trazendo. Se vocês não gostarem desse vídeo, eu vou fingir que nada aconteceu e eu não volto com a parte 2. E sem mais enrolações, vamos conhecer o Olinato em 3, 2, 1... E aí, esse aqui é um vídeo especial de 1 milhão de inscritos, mano. Muito obrigado! E aí eu separei alguns dos meus melhores vídeos pra vocês e juntei nesse compilado. Eu espero que você goste. Ótimo vídeo! Filho, a janta tá pronta. Ah, cala essa boca. Cadê os seus modos? Ah, cala essa boca. Por favor. Hum, boa. Cala essa boca, por favor. Oli! Eu já tava indo, mãe. Por que você tá correndo? Por que você tá voando? Eu já tava indo, mãe. Por que você tá voando? É muito assim, mano. É muito assim. Por que você tá rindo? Desculpa, mãe. Foi sem querer. Pai, eu não fiz nada. Oxe, teletransporte. Pai, eu não fiz nada. Oxe, teletransporte. Tá aqui, pariu. Tô tentando jogar no jogo. E você não cala a boca. Calma, mãe. Esse moleque me desrespeitou e... Tá crocante, hein, mãe? Ai, é muito... É muito real sempre que tem avó pra defender, velho. Todo mundo parado. Polícia. Senhora, você vai ter que me acompanhar até a delegacia. Só não toca. Gritaria do diabo é essa aqui, mano. O polícia tá bulinando a vovó. É o cânio? O que, senhor? Não... Não ouso me tocar. Não toque na minha crocância, não, rapaz. Tem café e tem meu velho. Não ouso me tocar. Não toque na minha crocância, não, rapaz. Mano, mano, a edição é muito legal, velho. Tem café e tem meu velho. Será que ele morreu? As perninhas voando. Os são bulmos. Já já me acordam. Voindo pra cima. É nada, na ambulância. Vem acudir o polícia aí que escorregou sozinho, né? Tão novo e caindo. Opa, só não repara na bagunça, viu? Esse aí é o policial, querido. Tão novo e caindo. Fiquei sabendo que o senhor foi verificado, hein? Meus parabéns. Oxe, meu velho, tu já fez esse exame? Não, não. Ninguém me verificou não, senhor, viu? Ué, todo mundo viu que o senhor foi verificado. De bater o olho dá pra ver que... Como é que é, rapaz? Que merda é esse aqui? Quem é verificado é teu pai, misé. Opa, ignorância desse velho. Olhe, pega os dois milhão aí que eu vou fazer um cozido. Mamãe mandou te chamar pro café da manhã. Café da manhã? Nossa, eu dormi demais. Que sonho, louco. Mamãe voava e... Foi mamãe que te colocou pra dormir. Ah, sim. Ah. Faz sentido. Olhei! Eu já tava indo, mãe. Por que você tá voando? Vários vídeos se interligam, é isso mesmo? Tô aqui, mãe. Vai comer. Por isso que tu anda desmaiando. Dá pra delírio. Dá pra delírio. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Adianta sim. Mãe, eu só queria mudar de cara. Olha aqui, tu fica feio demais chorando, cara. As perninhas, mano. Olha aqui, eu te gravei. Deixa eu ver. Adianta chorar. Se ligue agora. Opa, mãe. Será que quer ver o vídeo? Mãe, é só uma gravação. Ele não tá chorando. Olha esse vídeo aqui. É só uma gravação. Sorrisinho pra foto. Mãe, ele tá assistindo conteúdo adulto. Vingança, otário. Passa o relógio. Agora, patrão. Só não tá funcionando, viu? Por que que tu tá usando o relógio quebrado? Ué, status. Então eu passo o celular. Ah, o celular também tá quebrado, ó. Status. Carteira. Então, não vai me dizer que... Status. Tá vazio. E pra que que eu comprei uma arma de verdade? Eu também não sei. Calma. A minha não é de verdade, não, mano. A minha também não. Status. Já chegou, mano. Esse aqui é meu amigo status. O nome dele é status. Esse tá perfeito, mano. O nome do cara. Todo mundo chama ele assim. E qual foi dessa camiseta aí, maninho? Abidas. Ah, lançamento, mano. Tem que manter o status, né? É, deixa o cara, mano. Tá. Vou pedir uma pizza. Vai querer de quê, maninho? Ou. Tira o fone, pô. Vai querer pizza de quê? Não precisa tirar o fone, não, ó. Status. Qualquer sabor de pizza tá tranquilo, mano. Pera aí que eu vou pegar uma inteira aqui pra te ajudar na pizza. Eu guardo meu dinheiro no tênis. Aí, mano. Tá, valeu. Mano, como assim o tênis corta a mão? 20 status. Olí! Oi, mãe. Tenho um presente pra você. É sério. Fiz uma assinatura naquele Val Disney que você queria. Obrigado, mãe. Que isso, filho? Você merece. Vamos assistir. Disney status. Por que que o rei leão é uma amoeba? What? Mano, que nada vem, mano. O que que tá acontecendo? Por que que ele deu uma volta no mundo? Rei leão da DP web? Não, não, não. Ah, droga, mãe. Merda. Eu era feliz antes de assistir isso daqui. Ah, mano. Olha os movimentos. Por que que a cachoeira é feita de metal? Pescoço de amoeba de novo. O que que tá acontecendo? Vai lamber o... Uh! Eu tenho algo pra te dizer primeiro. O que é isso? Eu sou um cara. Ah, não. Por que que a senhora me odeia? Mano, eu era feliz antes de saber que Disney status existia. O outro fez harmonização facial. Como assim? Lá vem a amoeba pra sempre, meu Deus. Onde o filme web da moléstia, meu Deus? Mano, que droga de música é essa? Mano, que coisa horrível, mano. Disney status, eu te odeio tanto. Esse aqui parece ter mais qualidade de samurai de cueca. Mano, eu quero só saber de onde é que saiu esses vídeos. Vai espada, meu peixe. Não dá pra ver nada. Que lógica é essa, meu Deus? Sim, as mãos. Como que tu ainda tá vivo? Desisto, nunca mais Disney status. Nunca mais. Vou assistir só por enquanto que o miojo fica pronto. Não, velho. Por favor. Por que que o Andy é assim? Olha o corte de cabelo. Ok, bye. Você falou na frente do Andy? Não. Ok. Como assim? Ah! A porta abre fechada. Não dá pra... Ele atravessou a parede? O que que é isso? Olá, Andy. Ah, dá um olho, Sandy. O que você está fazendo aqui, Arche-Ninesis? Cabeça de lápada, né? Gente, eu tô passando mal. Tá me dando agonia. O infinito e a... Por que que estão voando? O Andy, não. Eu não tenho mais forças de destaque. Ah, filho, eu achei o filme do Sonic que você queria. O lançamento? Isso. Olha na TV, menino. É esse mesmo. Não, 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 não. Tem que ir rápido. Puta que pariu. Que Sonic lesma é esse, mãe? Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Parece o leôncio do pica-pau. Ah, 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 ah. Tem que ir rápido. O Sonic amassado não. Olha isso, mãe. Como assim? O que que o relâmpago Marquinhos está fazendo aí? Meu Deus do céu, nada faz sentido. Pop in. Ah, ele vai entrar no carro e... Ele comeu o Sonic? Eu... Am... Speed. Pelo menos agora ele vai... Saí voando não, voando de novo não, mãe. Nada tá bom pra tu. Vamos assistir Vingadores. Já tô preparado mesmo por que que o Thanos tá jogando Minecraft, mano. O Thanos fazendo gameplay, mano. Que merda é essa? Não, 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 não. Não, não, não. Por favor, não. Os Vingadores chegaram. Tão saindo do chão, mano. Já tô eco-ravo dos Vingadores. Larga o Thanos. Não, não. Eu vou tirar o meu spot. Eu vou tirar o TV. Ah, não. Tadinho do Thanos, velho. Vamos assistir o Nemo, né? Pra relaxar. Não, calma aí. Em três segundos o tubarão já comeu a família dele e o Nemo nasceu. Como assim? Olha o tanto. Um mar de esquecimento. Ah, ele tava sonhando. Eu tô em pânico. Eu tô muito em pânico. Eu não tô conseguindo nem achar engraçado porque eu tô, tipo... Aterrorizada. Sai fora, Dóris. Dóris, eu posso te ajudar? Por que o Simba tá sonhando com o Nemo, meu Deus do céu? Eu não vou dormir hoje. Não vou dormir hoje. Eu tenho certeza. O que há de desestados? Isso tá muito confuso. Tá assistindo o que aí? Tô assistindo o Bart andando no skate. Ah, o Bart andando no... Skate. Ele tá literalmente andando em cima do skate. Não tem uma coisa certa nisso. Olha as linhas da pista. Olha a Lisa. Por que que a Lisa tá espetada? A cabeça é literalmente uma mamona, velho. A pedra, mano. Olha a pedra, mano. A pedra do ar. Olha o Homer. Os braços saem. Os braços saem. A Meg apareceu. Por que que a Meg é o Patrick Amarelo, velho? Caralho, não dá mais pra mim, não. Não dá, não dá. Que qualidade, cara. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários. Peixe de bicicleta, que aí eu vou saber que você assistiu o vídeo inteiro. Nada faz sentido. Vamos juntos, brigadão, viu? Nem o final do vídeo faz sentido. Meu Deus. Não dá. Gente, eu tô assim... Me deu dor de cabeça esse final, juro. Nada fazia sentido. Tipo, nada. Tipo, nada de nada. Gostei pra caramba de tudo, dos vídeos dele. Tipo, segue uma lógica, né? Os vídeos, tipo, tem meio que a família. E aí você consegue identificar os personagens. É realmente muito legal esse esquemazinho que ele usa nos vídeos dele. Esse é o primeiro compilado. Já vi aqui que tem inúmeros, inúmeros, inúmeros. Então se vocês gostarem desse vídeo, não vai faltar conteúdo relacionado a isso pra trazer pra vocês. Mas, como eu já falei, eu só vou trazer se vocês deixarem muito like e comentarem bastante aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijinho novo de mais de coração em vocês. Muita, muita mãe. Sayonara. Tchau.